De volta aqui para o estúdio com mais um entrevistado exclusivo, André Dias, COO da EBIT. A gente vai falar um pouquinho sobre o fim do ECDEX. André, na sua opinião, o fim do ECDEX só trouxe pontos negativos para o e-commerce? Eu acho que se a gente analisar em relação ao ponto de vista do consumidor, e principalmente dizendo também do ponto de vista de pequenos varejistas, eu acho que o impacto é negativo, por conta de, provavelmente o preço vai aumentar, porque os outros serviços oferecidos pelos próprios correios, eles geralmente são um pouco mais caros, então uma das vantagens do ECDEX é que ele permitia que lojas com menor porte atuassem usando o ECDEX, e o prazo de entrega também dos outros serviços, incluindo o ECDEX, o ECDEX10, ele acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso se a gente analisar do ponto de vista do consumidor e das pequenas lojas do comércio eletrônico, isso vai gerar certamente o impacto, pelo menos no curto prazo. Mas se a gente pensar em relação a oportunidades que isso pode gerar para o mercado, para quem é empreendedor, ou para empresas que já atuam nesse mercado relacionado à logística dentro do Brasil, eu acredito que existem muitas oportunidades. Dentre essas oportunidades, o que a gente pode citar? Eu acho que tem, para as grandes lojas, investir cada vez mais em Omnichannel, e investir principalmente em logística própria, que é o que a maioria dos grandes já tem feito nos últimos anos, e para os pequenos, eu acho que a gente tem a oportunidade de criar serviços de fulfillment, fulfillment que quer disponibilizar um espaço físico, onde as lojas de menor porte possam armazenar os seus produtos, e permitir que um terceiro faça a gestão desses produtos e entregue diretamente para o consumidor. Então, os próprios correios estão investindo nesses serviços de fulfillment, e isso certamente é uma oportunidade que deve se desenvolver nos próximos meses. Existem outras oportunidades, como por exemplo, empresas que fazem gateway de frete, o que seria isso? Empresas que conseguem juntar, às vezes, empresas privadas, que fazem toda essa parte logística, e que entregam produtos, às vezes, numa expansão menor, às vezes regional, e conseguir juntar todas essas empresas privadas e entregar esse produto de forma nacional. Então, de certa forma, cria um serviço único para uma loja, às vezes, de menor porte de comércio eletrônico, para que ela consiga utilizar esse serviço e consiga uma abrangência nacional, com custo semelhante com o que ela tinha no E-SEDEX. E, por último, eu acho que também tem oportunidade, também, para aquilo que a gente já conhece como economia compartilhada. Já mudou muito o mercado de transportes, a gente tem visto aí que grandes empresas já entraram nesse mercado, gerou oportunidade de emprego para muita gente, e algumas empresas já começaram a investir nessa questão de economia compartilhada para resolver um pouco essa questão da logística. Então, é usar serviço de motoboy, ou o próprio serviço que hoje a gente conhece mais como transporte de pessoas, o semelhante a táxi, para entregar produtos para o comércio eletrônico, usar até serviço de bicicleta. Então, utilizar essa mão de obra de pessoas físicas, que, às vezes, acaba ficando um pouco ociosa, a gente vê aí a taxa de desemprego muito alta no Brasil, para conseguir gerar oportunidade, conseguir usar isso como uma força de trabalho para entregar produtos para o comércio eletrônico. A gente sabe que a reclamação mais recorrente do varejo eletrônico é a logística. Então, as pessoas reclamam que o produto comprado não chega no prazo. Essas novas empresas que vão surgindo com o fim do Ecedex, você acha que elas estão preparadas para atender essa grande demanda e com qualidade? Pelo que nós temos monitorado na EBIT, essas empresas têm surgido com uma taxa de satisfação muito alta. Então, por conta de trabalhar de forma mais regional, conseguir integrar, às vezes, mais de uma empresa nesse serviço, pode gerar um ganho em relação ao que a gente já tem acompanhado no e-commerce como um todo. E, de certa forma, o que a gente notou na EBIT ao longo dos últimos 2, 3 anos, o frete grátis era 60% em 2014, e agora isso já se reduziu a, no máximo, 35%. E se nós isolarmos só as empresas de grande porte, algumas já tendem a zero o frete grátis e algumas, no máximo, a 10%, 15%. Então, frete grátis foi uma forma do e-commerce atrair o consumidor para que ele pudesse comprar através do canal digital. Mas agora, por conta de rentabilidade, muitas vezes a gente sabe que a conta não fecha das lojas de comércio eletrônico, então as lojas passaram a cobrar frete e, com isso, o consumidor se torna cada vez mais. Acho que, a partir do momento que ele cobre, ele vai cobrar mais por um serviço de qualidade. Então, o que nós temos notado é que as empresas de logística que estão surgindo nesse segmento têm trabalhado com uma performance, inclusive, melhor do que aquelas que a gente já conhece no mercado. André, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a gente se despede agora. Na verdade, eu me despeço de vocês por hoje. Muito obrigada por ter acompanhado as entrevistas. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vocês ficam com o Felipe, meu colega, que vai também trazer mais entrevistas exclusivas para vocês. Não saia daí. Muito obrigada. Obrigada.